Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Animais do Mundo, bem-vindos! Meu nome é Vicente Riz Batista, nunca esqueça esse nome, amém? Música Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe os comentários aqui embaixo, hein? Bota o vídeo! Será que você vai no zoológico com a sua mãe, com o seu pai, com o seu avô, com qualquer outra pessoa da família? Você não vê aqueles bichinhos, a lhama ou a alpaca? Você fica se a malhama ou a alpaca e hoje eu vou te explicar quais são as diferenças para você poder reconhecer o animal. Mas não sei fazer, eu esqueci tudo, pai! Você sabia que a lhama ou a alpaca era no mesmo continente? E você sabia que elas têm muita coisa em comum? É, que nos anos da América do Sul, pessoal, comem quase a mesma coisa, vegetais, animais herbívoros e da família dos camelos. São muito parecidas, mas são diferentes. Mas no outro vídeo eu vou falar sobre as diferenças da coqueira mesmo, pai. Mas as semelhanças param por aí. Você sabia que as lhamas têm orelhas mais pontiagudas do que as alpacas? As alpacas têm orelhas um pouquinho arredondadas. Você sabia, pessoal? Sabia que as lhamas são um pouco mais pesadas do que as alpacas? As alpacas são mais leves. E a lhama é maior do que um ser humano adulto. Você sabia que ela não tem um pescoço muito alto? Sabia também que a lhama tem um pelo um pouquinho mais grosso do que a alpaca. A alpaca tem um pelo um pouco mais fofinho do que a lhama. Tem um pelo mais assim, mais pesado, bem duro. Então vamos recapitular as diferenças entre lhamas e alpacas. Diferença número 1. A orelha. Mas pai, eu não me falei. As lhamas têm orelhas pontudas e pontiagudas. As alpacas têm orelhas pequenas e arredondadas. As lhamas são mais pesadas, enquanto as alpacas são mais baixas e mais leves. Outro fator importante é a lã. A lhama da alpaca é um pouco mais fofinha do que a da lhama, que é mais grossa, mas um pouco mais estragada, assim, do que está velha. Então é isso. Espero que você consiga diferenciar de uma lhama e de uma alpaca. Bem que tem as vicunhas e os guanacos, que a gente não vai falar hoje sobre as diferenças deles, mas não hoje, a gente não vai falar sobre isso, tá? Animais muito parecidos, que você também pode se enganar. É, são animais poucos comuns. Eles são animais selvagens e não domesticados, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um monte de corações. Mil beijos e até a próxima. Tchau, tchau.